Fala galerinha! Nossa, eu nunca fiz isso daqui, na verdade nem acredito que estou fazendo, mas hoje é o dia da conscientização mundial do autismo e eu já abordei isso em alguns tópicos, já falei no meu histórico, não sou muito de falar sério assim com vocês, mas eu faço parte do transtorno do espectro autista nível 1, eu sou o nível mais básico, antigamente era chamado de síndrome de Asperger com altas habilidades, enfim, eu faço parte desse espectro e nesse vídeo, como é dia da conscientização, meu Deus, nem acredito que eu vou falar aqui sério com vocês, não sou muito de abordar sentimento, de falar da minha vida pessoal, mas vamos conversar sobre isso aqui, eu vou falar para vocês todas as minhas características como autista, o que eu sou de diferente para as pessoas normais e o que me levou a descobrir que eu faço parte desse espectro. E lembrando, eu sou muito fechado com essas coisas, nem abordo família, nem sentimento, até porque eu nem sei falar sobre sentimento, é uma das minhas características, mas estou aqui me abrindo para vocês e falando sobre isso, porque particularmente eu acho um tópico muito importante e vai que você se identifica e a gente consegue elucidar algumas coisas para você, ou você vê isso no seu sobrinho, no seu filho, tenho certeza que, pelo menos para mim, depois que eu descobri, comecei a fazer minhas terapias, realmente mudou totalmente minha vida, para melhor, muito para melhor. Então é isso, eu faço parte do aspecto de autista nível 1 e isso significa que eu tive algum déficit na parte do meu desenvolvimento, que algumas partes do meu cérebro são subdesenvolvidas para algumas coisas, para algumas características. Por exemplo, eu não sei definir o que é sentimento, eu não sei falar se eu estou triste, se eu estou feliz. Eu sei que para você parece muito bobo isso, mas para mim é algo que eu tenho muita dificuldade. Isso é só uma das características, outra coisa, eu sou muito ingênuo, enfim, eu vou abordar todas essas características e falar para vocês, mas isso também traz alguns benefícios. Não sei se eu poderia falar como benefícios, mas por eu ter altas habilidades também, eu sou muito focado e muito bom para fazer certas coisas que talvez você se identifique também. É óbvio que se você me viu uma vez na vida e se você está vendo esse vídeo aqui e me conhece pessoalmente, você está falando, caraca, Jonathan, você é autista, impossível, nunca vi nada de estranho em você, exatamente isso. Para você que não conhece, o autismo tem três níveis. Eu sou o nível 1, eu sou o nível mais brando. Ou seja, você que só me viu uma vez na vida ou me vê aqui nos stories, nem imagina isso, é porque, pô, 99, 90% das vezes eu pareço mais normal. Não que o autismo não seja normal, mas eu pareço mais comum. Só quem convive comigo no dia a dia percebe que eu sou muito diferente em algumas coisas. Agora tá, como que eu descobri isso? Galera, minha namorada atual e até antiga, enfim, algumas pessoas que conviviam muito comigo sempre falavam que eu tinha umas manias muito estranhas. Por exemplo, algo muito estranho. Se você está comigo e eu estou meio desregulado, eu estou meio bolado, tipo, eu não consigo definir que eu estou triste. Mas se eu estou desregulado, eu não estou me sentindo bem, eu meio que tenho umas características de me dar umas forradinhas, de repetir muito uma mesma palavra, uma mesma frase, ou ficar sacudindo muito uma mão. E você nunca me viu fazendo isso, eu tenho noção disso. Porque você não convive comigo, mas as pessoas que convivem comigo acabam percebendo isso. E minha namorada chegou para mim e falou, cara, você é meio estranho, você é meio doente. Não, no sentido bom, né? Pelo amor de Deus. Por que você não procura uma terapeuta, uma psicóloga para você conversar sobre? E, na verdade, no passado eu já tinha até conversado com um psicólogo, e ele tinha falado, sim, que eu tinha muitas características do autismo, mas como ele não era especializado nisso, ele me encaminhou para um psiquiatra. Só que eu acabei não indo. E aí, recentemente, acho que foi em dezembro do ano passado, eu realmente fui procurar uma psicóloga, psicopedagoga, especializada em autismo. Ela fez um laudo gigante. Um laudo não, né? Um texto gigante, sei lá, falando que realmente eu tinha todas as características de autista, e eu era, segundo ela, autista. Eu fui para uma psiquiatra, e a psiquiatra me deu o laudo, que hoje está aqui, está até aqui mostrando para vocês. E foi assim que eu descobri, entendeu? Pessoas próximas a mim falaram que eu tinha características muito diferentes, e aí eu fui procurar ajuda, né? Obviamente. Agora, para você me conhecer, conhecer o Charcão, vou te falar todas as minhas características e o que me transforma em uma pessoa diferente das pessoas com o mundo. Por que eu sou autista? Olha só, uma coisa que vocês não sabem, uma coisa que vocês veem, eu vou trazer aqui algumas coisas que vocês veem, vocês sempre me veem saindo na rua ou de óculos escuros e de boné. Sempre de óculos escuros de boné, ou às vezes quando está à noite eu uso esses óculos aqui, e à noite até eu uso óculos escuros também algumas vezes. Olha só quantos óculos escuros eu tenho. Olha isso daqui. Eu tenho mais de 20 óculos escuros, esse daqui foi só alguns que eu achei que estavam aqui do lado. E você sempre me vê saindo na rua exatamente assim. Olha só, vou até tirar o óculos. Caralho, caiu tudo, quebrei tudo. Você sempre me vê saindo na rua assim, não é? Por que você acha que eu sempre saio na rua assim? Galera, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito problema em olhar no rosto das pessoas. Isso me desigula, me causa muita agonia, eu ter o contato visual. Na verdade, eu tenho muitas altas habilidades para câmera, para gravar vídeo, eu sou muito desenvolvido, isso para mim é muito fácil. Mas uma conversa pessoal, eu e você, se a gente for conversar pessoalmente, eu nunca vou olhar diretamente para você. Eu sempre estou conversando com você, olhando ali, tipo, para a direita, ou olhando para o chão, porque o contato visual me causa muito mal, me deixa muito mal. E eu sei que para você é um bagulho muito idiota, muito bobo, ah, que é isso? Mas para mim, para o meu cérebro, por algum motivo, porque eu funciono diferente, olhar no rosto me causa muito mal. Se for família, amigo próximo, aí até diminui. Mas se eu conhecer alguém na rua, apertar a mão da pessoa, ter que apertar a mão de uma pessoa desconhecida é muito ruim para mim. Ter que olhar no rosto de uma pessoa desconhecida é muito ruim para mim. Isso aqui é bobeira, mas... Questão de roupa. Vocês sempre me veem saindo com as roupas mais zoadas no mundo. Tem um milhão de fotos aí, olha no meu Instagram também, de roupa de Bitcoin, de roupa toda estampada, com calça estampada. Eu sempre saio na rua assim porque é uma das características do meu autismo. Eu não me importo com o jeito que as pessoas me veem. Não me importo. E, na verdade, não é nem por isso. É porque eu sempre faço coisas repetidas. As camisas que eu uso, os shorts que eu uso... Olha só esse short aqui. Esse short que eu uso aqui são roupas que eu tenho desde os meus 16 anos, 15 anos, 17 anos, 18 anos. São coisas de muito, de 10, 12, 15 anos atrás. E são roupas que eu me sinto muito confortável saindo. Então, eu tenho muita característica de caraca, eu tenho roupa cara, roupa nova lá no armário com etiqueta que eu não uso. Eu não consigo usar. Eu gosto de deixar guardado. E as roupas que eu utilizo que me deixam confortáveis são as roupas que eu já uso há muito tempo. Muito tempo. Por isso que vocês sempre veem minhas roupas antigas, roupa de botada, roupa cheia de estampa. Agora não, né? Que eu estou usando um novo estilo de camisa de uma semana pra cá. Mas vocês sempre vivem com essas roupas estranhas. É porque, simplesmente, eu não ligo se eu estou bonito, se eu estou feio. Na rua, eu não ligo. Para mim, não faz diferença nenhuma. O que faz diferença para mim é o conforto. Eu sempre boto o conforto muito à frente do que qualquer tipo de aparência. Outra característica que eu falto muito é malícia social. Eu nem sabia essa palavra. Fui perguntar pra minha terapeuta. Ela falou que eu tenho muito problema com malícia social. Galera, eu já caí em muito golpe. Já perdi muito dinheiro. Recentemente, pra amigo, já emprestei dinheiro. Já emprestei carro pros outros de pessoa que nunca me devolveu. Eu sempre acredito que as pessoas vão tomar as mesmas atitudes que eu tomaria. Então, se eu estou te emprestando dinheiro, eu te pagaria. Então, eu penso que a pessoa vai me pagar. Então, isso acaba fazendo com que eu seja muito manipulável. Eu já perdi muito dinheiro, já fui muito enganado, já fui muito manipulado por causa disso. Então, hoje, eu até faço coisas muito diferentes. Eu tenho meio que uma rede de apoio de umas pessoas ao redor de mim que quando alguém vem me pedir dinheiro ou vem me pedir ajuda em alguma coisa ou a pessoa parece que está abusando de mim, eu pergunto pra essas pessoas pô, tá certo isso que eu estou fazendo? Tipo, é pra eu ajudar mesmo? Ou ela está abusando de mim? Ou eu não ajudo? Tipo, o que eu faço? Ou seja, tudo que eu faço hoje em dia eu passo por essa rede de apoio que são outras pessoas que eles dizem se o que eu estou fazendo é certo ou se a pessoa está abusando de mim, entendeu? Porque, particularmente, eu não consigo ter essa maldade. Meu cérebro não funciona pra isso. Eu tenho muito burnout social. O que é isso? Eu não consigo interagir socialmente por muito tempo. Até os meus sócios brincam, até os meus amigos meus brincam. Quando eu vou na casa deles eu fico duas, três horinhas e eu já tenho que ir embora correndo. Porque eu não consigo ter interação social por muito tempo. Eu me sinto muito cansado, me sinto muito mal. Até com família, isso. Se eu vou na casa de família, alguma coisa assim, eu fico três, quatro, cinco horas e eu tenho que voltar correndo pra minha casa, pro meu escritório pra eu ficar tranquilo porque eu acabo usando muito de mascaramento social. Que é quando você meio que finge ser outra pessoa. Você finge ser normal. Entendeu? Por exemplo, eu sou atípico. Eu sou uma pessoa diferente. Meu cérebro funciona de uma forma diferente. Mas, quando eu estou em eventos sociais ou lidando com pessoas normais, eu tenho que fingir ser normal também. Então, eu tenho que usar muito essa máscara, sabe? Isso me cansa muito. Muito mesmo. Então, por isso que eu sempre prefiro ficar mais sozinho. Ficar do lado de uma pessoa que entenda como eu sou ou quem eu sou ou o meu jeito meio estranho de ser. Entendeu? Outra característica do autismo que a gente costuma ver muito em criança é que eu tenho muita rigidez cognitiva. O que é isso? É que eu gosto de fazer exatamente as mesmas coisas nos mesmos horários e do mesmo jeito. Por exemplo, eu estou aqui com o amor da minha vida, minha namorada, a gente está aqui em casa. Se eu quero comer meio-dia, eu tenho que comer meio-dia e ela tem que comer comigo. Ela fala Ah, eu queria esperar 10 minutos, 20 minutos. E tipo, eu entendo que eu tenho que esperar como um bom namorado que não custa nada eu esperar. Mas eu fico mal se eu esperar, sabe? Eu tenho que comer naquele horário, eu tenho que fazer as coisas do mesmo jeito, do mesmo horário, senão me desregula muito. E graças a Deus, o mais importante para você também é estar com uma pessoa que entenda o seu autismo, entenda suas características diferentes e essa pessoa vai ceder por você para fazer as coisas por você. Graças a Deus, aqui é muito assim aqui em casa. Se eu quero fazer alguma coisa e vou fazer alguma coisa e a pessoa não quer, ela faz do mesmo jeito por mim, porque ela sabe que se eu não fizer aquilo daquele jeito eu vou me desregular e eu acabo ficando muito mal por isso, entendeu? Mais uma coisa principal que é muito característica, eu não entendo de sentimento, eu não sei falar de sentimento e eu não entendo isso. O que isso significa? Charcão, você está feliz? Eu estou. Charcão, você está triste? Não, eu estou feliz. Charcão, você está puto? Não, eu estou feliz. Eu sempre estou feliz, eu sempre estou do mesmo jeito. Para mim, eu sempre estou igual. Tipo, posso ter uma notícia muito ruim que eu não consigo interpretar que eu estou triste ou que eu estou puto ou que eu estou feliz. Eu sempre estou igual, do mesmo jeito. Então, às vezes o pessoal vem me perguntar, poxa, como é que tu está? Está feliz? E aí, tudo bem? Sempre está tudo bem. Eu sempre estou feliz, eu sempre estou igual. Porque eu não sei o que é sentimento, sabe? Eu não consigo definir o que é amar, não amar. Eu sei que para você é uma coisa muito doida pensar nisso, mas para mim é assim, o meu cérebro funciona assim, entendeu? Mais uma coisa, eu não consigo visualizar o subjetivo, eu não tenho imaginação. Ah, as perguntas que eu mais recebo no meu estoque, com certeza, às vezes você já me fez. Charcão, e aí, como é que você pensa que vai ser sua vida daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Charcão, qual é a sua ambição para o futuro? Não sei, não tem. Eu não consigo pensar no futuro, eu não consigo imaginar o futuro, eu não consigo me imaginar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Não existe isso na minha cabeça, eu não consigo pensar. Então, eu vivo hoje, eu sempre vivo hoje. As pessoas me perguntam, Charcão, qual o seu objetivo para daqui a 3 anos? Não tem, não sei. Eu vivo hoje, sempre hoje. Meu cérebro não funciona pensando no futuro. Eu tenho muita hipersensibilidade a som, música alta, não precisa nem ser música alta de night, mas às vezes eu vou num restaurante, não sei se já aconteceu com você, mas você vai num restaurante e tem muita gente comendo, muita gente conversando, isso me causa muito mal. Eu vou embora do restaurante, eu nem como. Se eu chego num restaurante, está cheio, ele tem barulho de garfo, pessoas conversando, pessoas andando, eu consigo ouvir o passo das pessoas, eu consigo ouvir a pessoa cortando a carne, eu consigo ouvir cada palavra de cada pessoa falando. E eu conversei já isso com a minha namorada, com a minha terapêutica, eles falam que as pessoas normais não ouvem isso. Tipo, as pessoas normais ignoram tudo que está ao redor e se eu estou conversando com você, a pessoa tenta focar naquilo e ouvir aquilo. Eu não, eu não consigo focar em uma coisa só. Então, quando eu estou num restaurante barulhento, eu ouço tudo de todo mundo. Eu consigo ouvir os garçons andando e levando e as bebidas mexendo na prateleira, na mão dele. E isso me causa uma ansiedade absurda. Então, eu não consigo ficar em restaurantes barulhentos ou lugares barulhentos. Eu sempre saio. Eu tenho muita hipersensibilidade à luz. Isso é mais um dos motivos de eu sair sempre com óculos escuros. Eu tenho hipersensibilidade a cheiro, ao olfato. Então, por exemplo, se minha namorada ou se minha família, sei lá, está com um perfume diferente, eu consigo sentir na hora e eu falo para trocar. Eu falo, pô, não use esse perfume quando você estiver comigo, por favor, porque me causa muito mal isso. Eu sempre uso exatamente o mesmo perfume, exatamente a mesma quantidade. Se passar um pouco a mais do perfume ou mudar o perfume, isso me causa muito mal, entendeu? Mas também, eu tenho algumas características boas. Eu tenho hipersensibilidade à dor. Eu não ligo muito para dor, tanto que várias vezes, por exemplo, eu quebrei a costela e eu demorei o quê? Duas, três semanas para ir no hospital e só fui porque a Betina, minha namorada, falou para eu ir porque eu sentia muita dor levantando o braço, abaixando o braço, mas eu consegui ignorar a dor, sabe? E aí, minha terapeuta falou que isso é hipossensibilidade. Eu não ligo para dor. Eu sinto, mas eu consigo ignorar. Mesma coisa com calor. Eu tenho hipossensibilidade à calor. Eu não ligo para, por exemplo, aqui eu estou no meu escritório, eu sempre fico o dia inteiro no escritório com a janela fechada, a porta fechada, tudo fechado e fica um calor aqui absurdo. Minha família às vezes vem aqui, abre a porta e fala, caraca, está um calor absurdo aqui. Mas eu não ligo, para mim não importa, eu não preciso de ar-condicionado, entendeu? Eu sou muito repetitivo, eu sempre vou para os mesmos restaurantes, mesmos lugares, mesmo horário. Isso eu já falei para vocês. Outra característica, eu odeio viajar. O seu sonho, me fala o seu sonho. O sonho de todo mundo hoje em dia é, ah, eu quero viajar o mundo, quero conhecer novas culturas, quero isso. Eu não, não quero. Eu odeio viajar, eu odeio ir para coisas que eu não conheço, coisas desconhecidas, ir para um restaurante novo. Se eu odeio ir para um restaurante novo, imagina ir para um país de novo. Então, Charcão, o que você gosta? Eu gosto de fazer exatamente a mesma coisa que eu faço todo dia. Charcão, qual o seu sonho de vida perfeita? Acordar, vir para o escritório, trabalhar. Essa é a minha vida perfeita, é isso que eu amo fazer e eu não quero mudar isso. E aí você está pensando, caraca, Charcão, você é muito doido, meu sonho era viajar, ir para Maldivas, sei lá, com o dinheiro. As pessoas falam, Charcão, com o dinheiro que você tem, eu estaria em Maldivas, estaria em qualquer outro lugar. Mas, galera, para mim isso não faz diferença, não brilha meus olhos, eu não quero isso. Coisas que eu gosto de fazer, acordar, vir para o escritório, trabalhar. É isso, é isso que eu gosto. E aí você está falando, Charcão, mas você falou todas essas características que te desregulam, mas o que acontece se eu fico fora da minha zona de conforto? O que acontece se eu fico muito desregulado? Aí eu começo a ter, eu tenho até que ler aqui a palavra que minha terapeuta fala, muitas estereotipias, que são coisas que eu meio que faço para me regular. Por exemplo, eu fico mexendo muito a mão, ou eu fico piscando muito, ou se você conversa comigo, várias vezes você vai conversar comigo e me perguntar, pô, você quer comer agora? Eu demoro muito para te responder, eu fico, eu quero comer agora. Tipo, o meu cérebro funciona de uma forma muito lenta, sabe? Eu tenho que pensar se eu quero comer, se eu não quero, o que eu estou sentindo, se eu não quero. Enfim, me desregulando, tudo isso piora muito, entendeu? Então parece que eu busco tudo na minha vida, no meu dia a dia, para me regular. Só que, pô, tem coisas que não tem como a gente impedir ou deixar de fazer. A gente faz mesmo assim, coloca aquela máscara social, finge que está bem, finge que é uma pessoa normal e vai e faz, depois só sai correndo para voltar para casa para tentar se regular de novo, entendeu comigo? Enfim, galera, tem várias outras milhões de coisas, características pessoais minhas que eu tenho, mas lembrando que nenhum autista é igual ao outro. Por exemplo, muitos autistas têm seletividade alimentar, só come a mesma coisa, não pode comer coisas diferentes, o prato tem que estar sempre igual. Eu não tenho nada disso, eu não ligo, eu como qualquer coisa, até coisas, eu tenho hipossensibilidade de gosto também, sabor, sei lá, eu não ligo se eu como algo que eu não gosto ou não, eu só vou, boto na boca e engulo para mim, não faz diferença se eu estou comendo a coisa mais gostosa do mundo ou algo que eu não gosto, para mim eu não ligo para isso, não faz diferença. Mas tem autista que liga muito para isso, só que eu particularmente odeio olhar no rosto das pessoas. Isso que eu estou olhando para você agora que cara a cara eu nunca vou fazer isso pessoalmente, nunca, eu não consigo, mas como é por vídeo aí é molezinha. Lembrando que autismo, galera, não é doença, é um transtorno que você consegue viver muito normal, mesmo se você for nível 1, mesmo se você for nível 2, até um nível acima de mim, você consegue, eu sigo até duas garotas aqui no Instagram que são nível 2 e levam uma vida relativamente normal. Não vamos estigmatizar isso, não vamos falar mal e não vamos achar que ah, coitadinho, essa pessoa autista ela não consegue viver bem ou ah, coitadinho, essa pessoa autista vamos excluir ela, alguma coisa assim, não façam isso. E se você acha que ou você ou seu filho, seu neto, seu sobrinho pode ter coisas diferentes ou você percebe que no dia a dia dele ele é meio diferente, leva ele numa psicóloga, numa psicoterapeuta ou alguma coisa assim e vai fazer um laudo, vai fazer uma consulta para ver se ele é autista ou não. Porque eu vou falar para vocês, depois que eu me descobri como autista e faço minhas terapias regularmente, todo dia, minha vida melhorou um milhão de por cento e eu consigo entender muito mais o jeito que eu sou que antes eu não entendia e hoje em dia eu entendo muito mais e fica muito mais fácil de eu entender no meu dia a dia e de eu explicar também para pessoas próximas. Pô, eu não queria ir para esse restaurante porque é muito alto ou pô, eu prefiro ficar em casa hoje eu não quero sair por causa disso, disso, daquilo eu não estou me sentindo muito bem ou às vezes eu quero só ficar sozinho e antigamente a pessoa que estava comigo acabava não entendendo que eu queria ficar sozinho achava que era porque eu não gostava dela ou alguma coisa assim mas não é por isso é porque eu me regulo melhor sozinho, entendeu? Enfim, talvez isso seja o seu caso ou o caso do seu filho do seu sobrinho do seu menor de idade aí e leva para fazer uma avaliação que depois que eu me descobri como autista minha vida melhorou um milhão de por cento Caraca, não acredito que eu fiz esse vídeo eu sou muito eu nunca falo sobre essas coisas sentimentos e tal Enfim, gostaram do vídeo? Comenta aí ver o que você achou meu Deus como é que eu fiz esse vídeo meu Deus